Olha aí ó E galera, é o seguinte, estamos aqui com mais um game de terror Olha só o nível da brincadeira, já começa assim, não tem menu, não tem nada Já vem coloca dentro de uma, sei lá que local esse, dentro de uma cabana abandonada E o jogo é naquela pegada estilo jogos de Playstation, porque meu computador tá morrendo Muita gente já sabe que o meu computador tá morrendo Vamos conferir do que se trata, se você quer um joguinho de terror E já não esquece, deixa aquele seu likezão, nessa porrada do likezão Se inscreve, ativa o sininho de notificação e vem contigo Caraca mano, o cara dando ao barulho que ele faz mano Tá pesando aí uma tonelada Tem vários, o que que é isso aqui velho? Pressione F Só consigo coletar um Será que eu tenho que levar isso aqui pra algum lugar? Tá, task, alimenta os porcos Cara, você tá me tirando que você corre Você não corre cara Ele não corre, essa aqui é a velocidade que ele... Ah, os porcos tão ali, já tô vendo Se vier alguém atrás de mim é que eu morri Complicou Fica passando essa listra Tá passando um carro de som bem na hora que eu tô gravando, sensacional Olha isso aqui cara Mano, mais cagado que Minecraft Que que é isso cara? Alimento dos porcos Eu acho que eu tenho que colocar aqui no meio né Eita, caraca mano, que que é isso? Cagado de fome Que isso? Retornem para a sua casa Que que é isso? Vamos lá, vamos voltando 10 de 10 aqui ó Nossa, como é que eu passei e agora não consigo voltar? Como é que eu... Não consigo... Agora voltou Tá interessante Retornem para a sua casa Você teria coragem? Até então... Tá tudo sossegado Sem nenhum problema Por que não? Eu moraria num lugar desse Se você moraria num local desse né Os porquinhos só estão com fome né Só que estão um pouquinho com fome Tá A gente se afastou Ficou em silêncio Normal né Vamos pegar aqui o outro Que que tem o nome aqui? Aqui é o nome do jogo né Alimenta os porcos Pressione F para dormir Vamos dormir Por que não? Depois de um longo dia de trabalho A gente tem que descansar Que que é isso? Pegamos Alimente o... Alimentar quem? Quem é que eu tenho que alimentar? Quem são vocês? Que que é isso mano? Eles estão parados Eu vou voltar lá Onde a gente viu os porquinhos Eles estão avançando em mim então Ai meu Deus Já tem os porquinhos lá Ai não me mata não cara Não me mata mano Nossa senhora velho Vamos voltar aqui Porquinhos 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 O nome disso é fome Meu irmão O nome disso é fome Que jogo medonho Galera Galera Vamos lá voltando Tomara que eu consiga voltar inteiro Nunca saia na sua fazenda à noite Se você for para alimentar porquinhos à noite Não alimentem porquinhos à noite Olha o que que dá Cara que medonho Os bagulhos ficam olhando pra pessoa aí Tá arrepreendido em nome de Jesus aí Deixa eu tentar salvar aqui o jogo Salvar não Dormir Dormindo aí Descansando Relaxando Amanheceu Não Tá cada vez melhor né Tá cada vez melhor aqui o negócio velho Ok Vou pegar o último aqui Tem uma voz toda bugada falando aí mano Eu não consigo entender nada que ela fala O sol Já tá vermelho sangue aqui cara Você não consegue olhar direto Olha só Esse solzão aqui ó Retrou isso aí em raios traçados cegando a vista Vermelho sangue aqui o mapa mano Pra onde é que eu tenho que ir velho Eu vou lá em direção aonde era os poquinhos né Mas tá difícil Tá muito difícil Eu não sei dizer pra vocês se isso aqui Não tinha essas Essas construções aqui Sei lá o que que é isso mano Os pocos Será que vai acontecer velho Será que mano O que que vai acontecer Vejamos Porquinhos Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim família Vai dar muito ruim Vamos lá viu Ai 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 Retorne para o inferno Tá mandando a missão agora Melhorou cada vez mais né Vamos lá Vamos lá Que jogo educacional Você ai Que pensa No futuro Será Ser um fazendeiro E receber um proposta 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 De que são 10 de 10 De trabalhar De um amigo ai Que tá te pagando bem Pra você alimentar Os poquinhos Da fazenda dele Tomem cuidado Tá Tomem muito cuidado Que muitas vezes Essas propostas ai As vezes pode ser Muito boa Pra ser verdade Vamos aqui com cuidado Chegamos a casa Então cara Eu tô com muito medo agora Vamos vomitar Eu acho que vai dar muito ruim mano E protegendo a retaguarda né Ai chegamos Que lugar É cada coisa que eu jogo Mano Eu poderia estar jogando Nossa Ficou tudo claro Tá aqui Não tem mais nada Não temos mais Com o que alimentar eles Nós estamos Com o nosso objetivo ali Vamos lá Né Os poquinhos Deve ter crescido Já deve estar Bem alimentado Já consigo ver ali ó O local deles Mano Que que vai acontecer Meu boneco não corre Tá Essa pressa dele aqui Até o fim Da gameplay Vamos lá Vamos descobrir né Vamos lá rapaziada Molecado Não esquece De deixar aquele likezão Tá Se é novo aí no canal Se inscreve Ativa os sinos de notificações Todos os dias Tem vídeos novos Ai Mano Tô com medo Quer apostar Como não tem um comida aqui Vai ser a comida É o boneco aqui Você vai ver ó Olha aí ó Ah O jogo fechou O jogo fechou Os porquinhos comeram meu personagem Eu não falei pra vocês Que isso ia dar muito ruim Jogo 10 de 10 Caraca mano Que susto Isso aqui é o jogo de hoje Muito obrigado A você que assistiu Até o final Não esqueça De deixar aquele likezão Para fortalecer o canal Tamo junto de mais Valeu Falou Tchau 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 Tchau